Música 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 Como se volta o mar Eu deixo me levar O ritmo me consome Eu deixo me levar Não pare de bailar Me dá sabidação Porque a turmalidade Não vai te dar atenção Música 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 É igual aquela coisa, chegar no cinema Eu tô sem meia hoje, mas tem no cinema Meu filho inteiro meia, eu digo meia, querido Sempre meia Mas eu tô ótima ali, não tô? Fora aquele biquíni que tá no sovaco Mas eu adoro esse vídeo Mas deixa eu dar uma olhadinha Deixa mais uma vez eu dar uma olhadinha Minha filha, onde foi isso? Me conte Isso foi um desfile em Salvador Tinha um centrinho de lojas em Salvador Onde hoje tem uns restaurantes Na Barra Avenida E eu com 16 anos Eu era modelo, porque eu queria trabalhar E era uma coisa que não atrapalhava a minha escola Meu pai deixava médio E essas meninas Que tão aí comigo Tem uma que é amiga minha, mora na Áustria e a Nara até hoje Tem Paula Motti Que você conhece Paula Olha lá, bundinha em cima Não tá mais assim não, meu pessoal E a Nara até hoje Ela é modelo lá na Áustria, casada Tem três filhas lindas E eu sou amiga de várias aí Mas era desfile para uma marca de biquíni, é isso? Não, isso era um pool de marcas Como não tinha cultura, né, também dessas semanas de moda Eles faziam esse pool de marcas Então tinham várias lojas E a gente estava Mas eu me divertia muito Eu adorava essa época Pois é, então não é verdade que ela vai largar a carreira para ser modelo Ainda mais que isso aí já depõe contra mim mesma Não vou poder trocar o que tá certo ou errado Pelo duvidoso Ivete Sangalo Vamos para a próxima manchete Vá Veja Ivete Sangalo cobra muito caro e revista desiste de ensaio nu Que isso? Verdade ou mentira? Isso é verdade em parte Porque eu, na verdade, eu nem cobrei Eu disse a ele, meu filho Vai queimar e mais pro revista Faça isso com a sua carreira A carreira tá tão ótima Aí, ó, essa musiquinha é pra vocês Vem que eu vou ficar assim Mantém essas gatas que estão É que as gatas estão segurando essa peteca Mamãe é prejuízo Aí eu nem cobrei pra nem abrir um precedente, entendeu? Entendi Mas quantas vezes já te convidaram? Acabei de ser convidada Não acredita Juro? Mas você... Ó, eles não só são bons de vendas de revistas de conteúdo Como são loucos também, né? Mas eu me senti muito vai-decida De verdade, é porreta, né? O cara... Ah, você vai... Será que você não pousaria pra gente? Se você quiser na Turquia, na Índia Eu digo, meu filho, não tem lugar que faça transformar a pessoa Você transforma um cenário, mas a pessoa E não que Photoshop Eu vou me enganar a si mesma A si mesma não posso Eu sou uma mulher que gosta de viver dentro da minha realidade Agora me conta uma coisa Se for... Por exemplo, você recentemente fez um papel muito bacana Não é? Você era a dona de um Bataclan, certo? Se tivesse que ter alguma cena de nu, você faria? Claro que não, né? Não Não, eu acho assim Eu falei pra o pessoal da empresa Quando me chamaram pra fazer Machadão Que foi uma coisa que trouxe muita alegria na minha vida Um colorido especial Era uma experiência muito forte pra mim E eu não sou uma atriz experiente Eu posso até ser uma atriz e vir a ser uma grande atriz Estudar para isso Mas eu não tenho experiência Então o texto O posicionamento em cena Tudo isso Já requer uma grande atenção Uma grande concentração Ainda mais que se contracena com gente de seleção brasileira Só fera Então a nudez O beijo Essa desenvoltura de cena Que pra quem está lá percebe Que é preciso ser bom ator e boa atriz Pra fazer Que não é brincadeira O que a gente vê É o trabalho bem feito Mas o que um ator e uma atriz passam Pra passar aquilo Então assim Tem gente que fala Ah Tá gostando de fazer Tá nua Tá beijando Não gente Não tem isso O ator que quer ficar com o outro Ele não precisa de uma novela Pra poder se relacionar com alguém Ou se relacionar seriamente Ou até uma ficada Não vai se expor numa novela a nível nacional Pra beijar outro ator Isso é uma bobagem Então assim Eu não estava preparada pra isso Mas quem sabe No futuro eu trabalhando Sei lá Estudando Trabalhando minha cabeça Mas é muito difícil Isso é um lance bem complicado E eu admiro as atrizes Que fazem isso De uma forma elegante E é o que nós mais temos na televisão São atrizes aí Verdade Mas você gostou da experiência Demais Demais Foi sensacional Eu diria que foi Eu diria que foi assim A experiência mais 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 diferente assim Dos últimos anos Muito bacana Fora a maternidade Óbvio né A maternidade Vocês nem botam na lista Não tá na lista Tá fora Bom gente Será que a Ivete Falou isso mesmo Que tá na próxima manchete Vamos ver Se é verdade Ou mentira Ivete Ivete Sangalo Declara que seu filho Vai ter que usar roupa cor de rosa O Marcelinho Eu espero em Deus Que ele use O Marcelinho Entrou nessa história Por quê? Que foi Isso foi uma matéria mesmo? Foi Você disse Você disse No programa da Hebe Inclusive Quer ver? Pode rodar Mas você sabe que eu acho Que ele tomara que ele use Tem uma baleinha No televisão Oh bonito Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Deixa eu te matar Bota no pé Não, deixa eu mostrar a caixa primeiro Olha a caixa Essa é uma moça que eu conheço há muitos anos O chupetinho O cartão tá aqui Depois você lê Ai que delícia Abre porque Olha o peito Não precisa tirar É só levantar Quero que eu vou pousar Olha o tamanho da pessoa Pelo amor de Deus Como não sabia se era menina Dá lixete já né minha mãe Ó pra isso Ah meu Deus Eu tenho até hoje Eu tenho guardado Pra quando eu tiver uma menina Olha o sapato O sapato O sapato Se vier menina Vai ser cheia de brilho Não se vier menina Eu tô nas caras Aqui ela manta Eu sempre mando fazer amarelo Viu Ivete Porque amarelo serve pra homem Pronto A menina já perdeu o chale Viu A menina vai ser raipada Amarelo é pra homem ou menina Amarelo é luz É sol É brilho Eu sou economizadora das coisas Se vier rosa eu boto no menino Corre não Eu acho que Não é Eu espero em Deus Eu espero em Deus que o meu filho tenha Seja feliz Não importa o que ele use Não importa as escolhas dele Contanto que ele seja feliz Seja rosa, azul, vermelho, amarelo Todas as cores são bem vindas Né minha gente Todas Isso é lindo Agora Eu Tem que falar que é lindo o homem de rosa Eu acho uma coisa linda É linda Bem charmosa Agora eu não posso deixar de te perguntar Você falou ali Do jeito que eu sou econômica Se vier roupa rosa o moleque vai usar de qualquer maneira Ah usa minha filha Não, mas a pergunta é Você é econômica quando? Assim, é mão de vaca mesmo? Não, eu sou econômica com o que realmente tem que ser econômico Mas agora eu falei que você fez assim É porque eu sou uma pessoa assim Eu não acho que tem que economizar com educação Com coisas fundamentais como alimentação Isso tem muito critério Meu filho come comida orgânica Que é uma comida ainda hoje no Brasil muito cara Com o que você não se permite gastar? Você fala Ah eu não pago Não, eu por exemplo Esse negócio de roupa Meu filho tem várias roupas que ele adora vestir E roupa de criança Eu acho que quanto mais amaciadinha de lavar Fica mais gostosa E meu filho anda Molambinho E eu acho lindo As roupinhas dele vai ficando frouxinha E ele escolhe E ele escolhe Mãe eu quero usar isso Ele pega E assim eu não sou O Marcelo vai para o aniversário Eu não boto ele com milhões de coisas não Eu fico imaginando ele subindo no brinquedo Ele belando com doce Com alguma coisa E que a gente possa trocar Para ele ter liberdade Então roupa é uma coisa que eu pouco me preocupo E com você? O que você não se permite gastar com você? Eu estava falando isso hoje A gente estava provando as roupas do figurino para vir para cá Eu e o Paty estava Aí ela Meu, essa blusa é incrível Eu digo Meu, essa blusa é muito cara Meu A tua stylish Stylish Que ela acha tudo lindo Tudo lindo E eu acho tudo caro Tudo caro Não, porque a gente tem que ter uma relação com o dinheiro De realidade também Tem mulheres que gostam e tem que respeitar isso Gente, pelo amor de Deus Para ficar parecendo que é minha opinião Opinião única, verdadeira Não Isso é comigo Eu sou uma mulher que eu Em casa eu uso meus pijamas Eu estou sempre Dito, eu falo Minha filha Se eu pudesse eu viajava de pijama Aquelas pantufinhas também Não Lá em Salvador não dá Não, pantufinhas são só Eu tenho uma desidratação Na hora de fazer o negócio Eu estou desidratada Minha mão traz uma água de coco Não dá Não, eu estou sempre nude Falando em casa Essa manchete vai dar o que falar Só reto a saber Aliás, você é muito engraçada Ela se tivete Que as respostas eu adoro É que você é o máximo Será verdade ou mentira? Verdade Ivete Sangalo declara Sou tarada por uma faxina O que é isso? Eu sou verdade, mulher Verdadíssima Eu fui criada assim, né Minha mãe tinha seis filhos Meu pai e minha mãe Seis filhos dentro de casa Nem a secretária da gente Que era geralmente uma Que era muito difícil Meu pai com seis filhos Seis escolas, seis tudo Quando eu tinha uma secretária Para dar uma força Era um luxo Mas nem ela, coitada Dava conta daquela casa tão grande Então minha mãe educou a gente A resolver aqueles problemas Que eram da nossa alçada Tipo Arrume sua cama Lave sua calcinha no banho Tira o prato da mesa E tal, tal, tal Depois dessa fase Foi a fase Ajoite sua mãe Porque a casa tá um caos Vamos fazer Então a gente aprendeu A fazer tudo de uma casa Tipo Eu sei passar roupa Eu sei lavar uma roupa direito Às vezes eu lavo Às vezes eu pego a minha roupa do show E aí tem que trazer no outro dia Para a Lúcia Que o Lúcia ainda vai mandar Para a lavanderia Não Eu lavo mesmo no hotel Na banheira Deixo lá naqueles saios de banho Lá tirando o fedor E fazer aquele negócio Mas Eu acho que a gente tem que ter essa noção Até para um instinto de sobrevivência Mas hoje em casa Eu faço Você faz? Faço O que você gosta de fazer? Eu faço assim Eu não lavo o prato Porque lá tem Rosinha Que tá lá cuidando das coisas E até eu atrapalho ela Às vezes eu digo Rosinha O negócio tá meio esculhambado aqui Vamos organizar E eu entro com ela Mas eu sou mais da casa Tipo Vamos armar as roupas de cama Aí separo tudo Organizo, limpo Aí passa Bota cheiro Bota não sei o que Vamos pro quarto de Marcelo E aí no quarto de Marcelo Minha filha É descarrego mesmo É a quarta do descarrego Muito bom Eu fico nova Fico nova No final do dia Desausto mais feliz Falando em infância Eu acho Que essa manchete Ivete Sangalo Vai causar polêmica E ela vai dizer Se é verdade Ou mentira Vai Ivete Sangalo Fez xixi na cama Até os nove anos de idade Verdade Verdade Inclusive eu fiz uma música No meu disco infantil Que chama Funk do xixi Ah eu lembro O funk do xixi Não passa drama Porque eu fiz xixi na cama Não passa drama Eu fiz xixi na cama Não passa drama Porque eu já fiz xixi na cama Não passa drama Nessa história toda E eu estou doida para ver Esse documentário Que eu adoro Coisa com educação infantil Aí Eu estava pensando Gente eu fiz xixi na cama Até os nove anos de idade Isso é uma condenação Hoje para várias crianças Até eu digo Marcelo Vamos levantar Para fazer o xixi Mas eu me tornei uma pessoa Tão honesta Tão com os critérios Para a vida Tão maravilhosa E fiz xixi na cama Até os nove anos Eu não sei até que ponto Isso é certo ou é errado Entendeu Eu acho que é xixi na cama Aquela mãe levantando Como minha mãe fazia Trocando o lençol Bota a gente em outro canto da cama Bota o lençol A gente dormindo Tira a camisola Põe a camisola A caçola E no outro dia Você acorda Puro xixi feliz Isso é genial Eu acho Aí eu fiz essa música Faz assim E é uma realidade Eu sonhava assim A música é Eu faço xixi na cama É difícil segurar Sonho que estou no vazinho E ele vem devagarinho É quentinho É quentinho É quentinho É bem quentinho E eu me lembro Eu sonhava eu caminhando Até o banheiro Fazendo xixi E eu tinha uma semiconsciência De que eu estava na cama Mas O agradável de não ter que levantar Já estava tudo certo E eu ficava ali Naquele quentinho Daqui a pouco Ficava friozinho E ela já estava trocando Agora você sabe É importante a gente Para falar esse assunto Porque tem muita criança Você teve a sorte De ter uma mãe carinhosa Que te entendesse Mas tem muita criança Que sofre Não é Com os pais Que são muito bravos Mas o problema Dessas crianças Exatamente Não é Acreditem Não é o fato De vocês fazerem xixi Na cama não Porque isso é bem humano O problema É o trabalho Que isso pode dar Para os seus pais Mas pai e mãe Estão aqui Para cuidar Dos seus filhos É verdade Tem uma questão Também Que vai também Além da vontade Tem criança Que tem problema De incontinência Com certeza E aí é importante Também um recadinho Para os pais E para as mães Que estão assistindo a gente Duas mães aqui Que tem verdadeira paixão Por seus filhos E vocês também Procure um médico Porque de fato Pode ser Que o seu filho Não consiga segurar O xixizinho Ou tem criança Tem criança que fica Até na adolescência 11, 12 anos E não sabe o que é Procure saber Antes de bater Dar uma palmadinha No seu baby Tá bom? Ivete Sangalo Canta pra gente Levanta Joga os braços Joga os braços Energia Quem mandou você Me olhar desse jeito Agora vai ter que cuidar Desse amor Não tem mais jeito Isso é perfeito Isso é perfeito Toda vez que você vem Faço festa Eu conto as horas Pra poder te tocar Fico pensando Se eu te mereço Se eu te mereço Agora a chuva cai E nós dois aqui A verde amor A verde amor O tempo para Quando a gente ama Quero ver O brilho desse olhar O gosto do prazer Amar é mesmo assim Não vai mudar Só você Que me faz sonhar Que me faz viver Se a gente for te amar Eu quero ver No brilho desse olhar O gosto do prazer Amar é mesmo assim Não vai mudar Só você Que me faz sonhar Que me faz sonhar Que me faz viver Pra sempre vou te amar Eu conto as horas Que me faz sonhar Eu conto as horas Pra poder te tocar Te confio tanto Eu te mereço Eu te mereço Agora a chuva cai E nós dois aqui A verde amor A verde amor O tempo para Quando a gente ama Quero ver No brilho desse olhar O gosto do prazer Amar é mesmo assim Não vai mudar Só você Que me faz sonhar Que me faz sonhar Pra sempre vou te amar Eu quero ver No brilho desse olhar O gosto do prazer Amar é mesmo assim Não vai mudar Só você Que me faz sonhar Que me faz sonhar Já sempre vou te amar Adoro Olha Quero dizer Ivete É uma mulher bem amada É uma mulher que sabe o que diz Não é? Uma mulher vivida Na sua profissão Não é? Apaixonada pela vida Então daqui a pouquinho Vamos fazer aqui Um consultório amoroso Sentimental Com Ivete Sangalo Ivete Muitas pessoas Já já Pediram dicas Não é? De relacionamento Pra você Olha Olha E aí Presta atenção gente Eu quero saber A opinião de Ivete Sangalo Não perca já já Consultório sentimental Adoro Com essa mulher Charmosa Isso aqui vai ferver Bonita Dica E etc E tal Daqui a pouquinho Depois do nosso intervalo Vamos fazer Ela vai dizer tudo Será que é verdade Ou mentira Ivete Sangalo O pifalé era de Itúmia Que deram dois sabores Era deste tamanho Um negócio enorme Que idade você tinha? Seu ano mais já Já queria Sete anos Já queria aquele prêmio Aí eu ganhei Uma semana de picolé de Itú Podia chupar A quantidade que quisesse Volta aqui Com o nosso programa Veja bem Ivete Sangalo Mesmo com o pezinho Dodói Não é? A gente tá cuidando bem Da Ivete aqui Ela tá ótima aqui Olha lá Ivete A menina não para Ela anda pra lá Anda pra cá E vai O seu filhinho É assim também Rapidinho como você? Ele é rápido Ele é bem curioso O pai é bem curioso Ele é curioso como pai Agora ele é um Ivetinho total Adoro Adora se mostrar Eu acho o máximo Já já Não perca Você que tá em casa Ivete Sangalo Dando dicas de relacionamento No consultório amoroso Ivete não perca Ivete não perca Tô bem Olha aqui Você não vai fugir Não vou não Vou não Banda aqui Das manchetes do nosso jornal Antes disso Tem algumas músicas Que a gente podia relembrar Aqui em A Capela mesmo Deixa eu ver A plateia vai cantar comigo Sorte grande Vamos ver Como é que é pra aquecer aí a galera Poeira 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 Levantou Poeira Eu quero ouvir mais uma vez Poeira 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 Levantou Poeira Levantou Poeira Poeira Como é que é na base do beijo Que eu sei que você é bem beijoteira Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se me disse Desse jeito que eu sou Comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo é na base do amor Comigo não tem de se me disse Comigo não tem de se me disse Comigo não tem de se me disse Desse jeito que eu sou Osaro Pô bom Manchete de jornais aqui com Ivete Sangalo Gostoso relembrar as músicas da Ivete né gente Veja Ivete responda pra mim essa, vamos lá Ivete Sangalo ficou com o beiço duro de tanto chupar sorvete A sua produção manda isso pra mim e se pergunta por que que eu faço Eu só cumpro ordens Eu acho que esse jornal Então tira a roupa Vou bater logo ou vou bater logo? Posso? Só um pouquinho, só um pouquinho Michele, 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 Michele Só um pouquinho, só um pouquinho Olha, vendo aquele vídeo ali, você na passarela, eu ia te falar que olha, se eu fosse solteiro eu pegava fácil Isso Agora eu já entendi o negócio do beijo Fica quieto rapaz Isso é gente minha, isso é gente minha Coisa linda Beijo querido Olha, isso é verdade O seu beijo ficou duro minha filha? Ficou duro assim, digamos assim, dualmente Duro não, ficou mais mole porque eu não sentia, mas ficou duro a nível espiritual Eu não sentia Entendo Porque eu participei de um concurso, eu acho que é disso que eles estão falando, ou então foi uma outra ocasião que eu não me recordo, né? Que eu chupei tanto, mas enfim O sorvete mesmo, você só pensa em sacanagem Não, não é, imagina Imagina, imagina, não Foi o seguinte, eu ganhei um concurso, Mara Maravilha querida, ela tinha um programa na Bahia, que chamava Clube do Mickey Certo E aí eu fui cantar no Clube do Mickey, eu ia dublar a Nica Costa É, é, on my own, olá, on my own Enfim, aí eu fui pro programa, dublei Nica Costa, Mara Maravilha, foi fofa Falou, parra, arrasa, aí dublei e ganhei Porque o prêmio era uma semana de picolé da sorveteria de Campo Grande Lá no Campo, lá na Bahia Sei O picolé era de Itúmia, fizeram dois sabores, era deste tamanho, um negócio enorme Que idade você tinha? Eu tinha uns sete anos, mas já queria Sete anos Já queria aquele prêmio Aí eu ganhei uma semana de picolé de Itúmia Podia chupar a quantidade que quisesse E ganhei uma boneca que chamava Guigui A boneca de Guigui, claro Ganhei a boneca Guigui, mas tava focada no picolé Mais focada no picolé E aí eu obriguei minha mãe aí todos os dias Porque podia chupar todos os picolés que queria Então eu ia gripada mesmo, fazendo valer aquele prêmio E aí foi uma interpretação do beijo duro, mas eu acho que tá ok Que tá ok Tá da cor Então tá bom gente Sim, é verdade É verdade Daqui a pouco Ivete Sangalo no consultório amoroso Vamos a uma manchete Será que essa é verdade ou mentira? Roda Ivete declara Minha sogra tem um corpo mais sarado que o meu É verdade gente O que é isso? É verdadeíssima Não, mas deixa eu falar uma coisa É verdade, ela tem um corpo incrível, Marise E ela, eu não gosto nem de dizer a idade dela Porque ela é jovem Só que ela é minha sogra de futebol Ela é muito jovem Daniel é jovem também demais E ela é uma gata Mas ela é gata mesmo Tipo o abdômen dividido, malha todo dia Faz pilates, não sei o que E ela é gata Então quando a gente sai junto Eu digo que é de uma amiga minha E ela é bem organizada Agora me conta uma coisa O seu marido é nutricionista Ele é nutricionista A sua sogra é médica Otorrino Otorrino laringoloxista E como é que você fica nesse meio Por exemplo O teu marido te cobra Ivete Eu quero que você emagreça Eu quero que você faça dieta Não, ele acredita que quem se cobra É o próprio indivíduo Entendi Porque ele acha Ele parte do princípio que Eu sou uma mulher Que tenho consciência da minha vida Eu sou uma mulher madura e inteligente Eu sei que aquilo me faz mal Se eu permanecer naquilo É uma opção Não é uma falta de escolha Eu tenho nutricionista de casa Então ele faz Você está pronta para fazer isso Então ele partiu muito mais Para a consciência alimentar comigo Primeiro Porque eu sempre fui esportista Eu sempre fui atleta Não, isso deve se adequar a cada mulher As suas sensações Tem mulheres que biologicamente Elas retomam o seu corpo E não podem ser condenadas por isso E outras também que não retomam E não podem ser condenadas por isso Com certeza São mulheres Então eu me preocupei pouco com isso Porque eu estava focada Na energia da minha família e tal E eu acho que há tempo para tudo E ele falou para mim Quando você estiver pronta Aí um tempo atrás eu falei Olha eu acho que eu estou pronta Para entrar nessa onda aí E aí ele fez uma dieta toda Regradinha tanto que eu emagreci Está ótimo E aí ele E ela é otorrino Quer dizer Ela cuida de garganta De... Então eu ligo para ela Já me conhece de cabeça para baixo Eu digo Marisa e estou Assim assim Ela passa isso, passa aquilo É muito bom Olha a família está muito bem Obrigada Ivete Sangalo Com sucesso a mil Não é? Graças a Deus E... Ivete sem dúvida Uma das artistas mais populares E queridas do público Todo mundo quer falar com ela Mandar recado Pedir um conselho Uma graninha emprestada Opa, isso estava... Tem uma galera Mas isso daí a gente abafou, tá? Não, mas tem uma rapaziada Que está... Está lá Mas olha Está ligando Teve gente Não é? Não vai dar mais não, pessoal Para a gente ter um tempo aí Teve gente que pediu uma ajudinha Em relacionamentos Vamos lá Se eu puder ajudar De uma maneira geral Geral Não só entre homem e mulher Não é? Mas acho que Para este caso A gente poderia relembrar Se eu não te amasse tanto assim Podemos fazer uma capela? Vamos fazer uma capela? Vamos fazer uma capela Olha lá, olha a plateia Vamos ver Meu coração Sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas Vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Dentro do meu coração Ai ai Nesse clima romântico Vamos ao nosso consultório sentimental Ivete Sangalo Um marido Quer falar com você Veja Ivete Sangalo Meu problema é o seguinte Sou casado há algum tempo já Só que antes do casamento A minha mulher era um fogo só Queria todo dia, toda hora Não me deixava em paz As vezes eu pensava que não ia dar conta Sabe Só que agora depois que a gente casou De uns tempos pra cá Ela tem dado umas desculpas esfarrapadas Sabe Muita dor de cabeça Cólica E eu não sei mais O que que eu faço Para animar e arrecender esse fogo Ivete O que que eu faço hein? Me dá uma dica vai Olha eu quero lhe dizer uma coisa Mulher tem muitos hormônios Que transformam a vida dela Eu digo que quando eu estou na TPM Eu sou capaz de decidir minha vida Fechar uma empresa Mudar de país Fazer tudo E no dia seguinte chorar e dizer Quero tudo de volta A mulher sofre com essas mudanças hormonais Então o homem tem que ter essa compreensão Agora É bem natural Que um casamento Caia numa rotina Que você precisa Transformar essa rotina Então umas flores Acompanhada de um remédio De dor de cabeça Pode fazer com que ela Um monte de ideia Isso metaforicamente falando Você tem que chegar em casa Tem que fazer uma Tem que paquerar a mulher Tem que A gente quando está começando Um relacionamento A gente põe todas as fichas Quando a gente consegue Que aquilo se realize O convívio O que é muito bom Por um lado Porque você sente Aquela pessoa está confortável Na vida a dois Quer dizer Não faz hoje Mas faz amanhã Ou daqui uma semana É uma certeza de estar junto Quando a mulher diz Ah hoje eu não quero Porque ela tem a certeza Que daqui uma semana Ela pode querer E vai estar com você Então tenha paciência Joga umas flores Malha essa barriga Que é o suficiente Que você está com uma pancinha E jogue duro nela Boa! Tem mais gente querendo falar com Ivete Veja Ivete Oi Eliana Oi Ivete Eu como uma gordinha Que malha bastante Faz dieta Se esforça Nunca consegui emagrecer legal Queria saber O que que a baiana tem Qual é o segredo da baiana Que está sempre com esse corpo lindo Que às vezes dá até raiva Veja Minha filha também Sinto raiva de Gisele A raiva boa Tadinha de Gisele Tão linda Menina é assim Primeiro eu quero lhe dizer Que você é linda Tá ótima E eu acho que a gente tem Tem uma série de coisas Que podem acompanhar a gente Nessa nossa luta Do dia a dia Primeiro Pode ter um problema Fisiológico Mas uma coisa sua Eu acho que a dieta Ela tem que ser muito mais De você para você Do que da gente para os outros A gente faz muita dieta Para constar socialmente Que a gente faz a dieta Então muitas vezes A gente se engana em casa Com o homem escondido E diz não Comi uma saladinha Tem que ver se é isso também E eu acho que acima de tudo A gente tem que aceitar Um pouco a nossa realidade Física também Será que não é melhor Você estar no seu corpo E bem com você mesmo Com saúde Do que buscar um padrão Que vai lhe fazer Ficar fraco sem saúde Então eu acho que você Tá linda Só fecha Só segura aquela onda de noite Aquela biscoito de maisena Dá uma segurada Aquela pipoca Gê CPHP Uma coisa legal Que eu aprendi com o Daniel É o seguinte Não abra mão dos seus prazeres Mas abra mão das quantidades Então Vai tomar um sorvete Toma uma bolinha Precisa tomar quatro bolas Com cobertura e cereja Não Toma uma bolinha minha filha Boa 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 É uma boa dica É uma ótima dica Já já você vai ter dicas exclusivas De estilo e maquiagem Com duas blogueiras incríveis Adoro Julia Petit Arraso E Cris Guerra Arraso E a consultora de moda Chiara Gadaleta Vai mostrar como transformar Um lenço em pulseira Colar Bolsa Olha só É incrível Ivete Você usa lenços de vez em quando? Às vezes eu uso assim Quando eu faço Às vezes uso pra ensaiar Com a banda Prendo o cabelo E quando eu faço assim O bob né Boto aquele cabelo Pra ter um volume E às vezes eu vou de um programa Pra outro Aí a gente faz umas amarrações bem lindas Eu adoro Olha só que interessante Esse turbante Ai lindo A Chiara vai ensinar a gente a fazer Chiara arrasa né menina Ela é muito bacana Ela é muito boa Olha lá Essa aí é a lateral Super bacana Muito simples Bom na Bahia Baianas usam muito né Muito Adoram pro verão As mulheres sabem amarrar Olha que lindo Olha aí uma outra Um outro estilo Adoro Aí uma passarela né Aí um outro estilo também Não perca então lenços transformados Em verdadeiros acessórios de moda Consultório sentimental com Ivete Sangalo Veja a próxima pergunta Olha só Oi Eliana Oi Ivete Não sei o que acontece comigo Que eu só arrumo um namorado pobre Eu gasto todo meu salário em salão de beleza Academia Roupa Sapatos Fala a verdade Tem alguma coisa de errado comigo? Eu preciso de um namorado Por favor me ajuda Qual conselho você me dá Ônibus não combina comigo Adoro Um beijo pra você Você é uma gata Você não precisa O que você não precisa É que alguém arranje um namorado pra você Porque você precisa entender Que você precisa de um namorado Não de um homem Pra pagar as suas contas Não é? Eu acho que a gente confunde muito isso Isso é uma coisa que não Isso não existe gente Você vai procurar um amor Ou uma aposentadoria né? Então é o seguinte Eu quero o meu carro Eu quero Não desenhando a vontade dela Eu acho que Você deve ter aprendido também Não convivo com algum grupo Que isso é natural Mas eu acho assim Você quer não andar de ônibus Vamos buscar Pelos próprios meios né? É Ou vai de metrô Ou arranja um jegue De repente é mais divertido Vai de jegue Vai a pé pra manter a forma né? O que é tão gostoso assim Já vai malhando Mas eu acho isso Eu acho que as pessoas Tem que ter responsabilidade Sobre as suas vidas Muito bem E o amor é uma coisa que Não entra nesse mérito Quantas mulheres eu conheço Que vivem luxos materiais Infernos espirituais Deus é mais É verdade Remotas espirituais Deus é mais Muito bom Mais alguém precisando de uma palavra Amiga Amiga De Ivete Sanga Fala que eu te escuto Oi Ivete Oi Oi Eliana Eu tenho um problema É que eu sou um cara muito tímido E muito envergonhado E eu fico direto na minha internet Conectado Estudo bastante Mas eu não consigo pegar ninguém Eu nunca namorei O que eu faço? Me dá uma dica Ivete Por favor Você é tímido Mas você é um gato meu amor Tá super na moda Jogou essa armação aí vermelha Isso é uma coisa de homem moderno Você é homem moderno Um corte moderno Bonito você O que eu acho é o seguinte A internet Ela é companheira da gente Mas ela é uma companheira Que não é palpável Ali na internet Você encontra As manchetes né Que podem ser verdadeiras ou falsas E você encontra Um caminho de ilusões ali Que as vezes não tem retorno Eu acho Eu acredito ainda na vida real Você sair da sua casa E buscar se divertir Quando a gente tá feliz E tá se divertindo As coisas vêm pra gente Não precisa você ficar procurando Você chega Se diverte Encontra com amigos Mas ele é meio tímido né Mas é isso Mas para o tímido Há uma mulher para o tímido Ah Se não como é que Deus Ia fazer os tímidos Seria injusto né Mas ele não é injusto Ele é justo Então para a mulher que fala muito como eu Existe um pé de sapato Para o que fala menos Existe uma pessoa Para o que é pequeno Para o que é alto Para o que é gordo Para o que é magro Para todo aquele existe um amor Então vai chegar Então se ele não encontrou ninguém É porque É porque ainda não chegou Não chegou a hora Mas tem Mas eu acho assim Dentro de casa Na frente da internet Vai ser difícil É Você vai pegar mais um vírus Do que uma mulher E vai para a rua Mais uma pergunta Nessa terapia Para lá de divertida Com Ivete Sangalo Veja Oi Eliana Oi Ivete Bom como todo mundo sabe Tá bem difícil De arranjar um cara bacana Para namorar hoje em dia E assim Eu tô cansada De encontrar traste na minha vida Esses empiastros Não aguento mais O que que você acha? Tem uma menina Que tá me dando Umas investidas bem fortes No trabalho Ó E eu tô pensando em dar uma chance Você acha muito radical isso? Não, não acho não É aquilo que eu Isso está diretamente ligado A última resposta que eu dei As coisas A gente tem que estar feliz Para as coisas serem boas na vida É bem verdade Que essa coisa de você encontrar Só cafajestes Cafajestes Isso também vai muito Da postura da mulher A mulher que entra na relação Ela acredita demais Ela deposita naquele homem Tudo na vida dela Os melhores dias da vida dela O melhor O melhor dia do trabalho Ela vai feliz Ela dá àquele homem Tudo que é um potencial dela Não é dele É dela Tem que estar feliz Com aquele homem Sem aquele homem Mas poxa Se você está abrindo um precedente Para que essa sua amiga Licante Se você tem a vontade De estar com ela É porque isso mexe com você E você tem que respeitar O que mexe no seu coração Pronto Ivete Sangalo No consultório amoroso Deixa eu mostrar aqui O lindo Aliás Que fotos lindas Queria mostrar para vocês Que estão em casa Giovanni Bianco e Gui Paganini Giovanni fez a arte É demais Ele já fez trabalhos com você Já fez Giovanni Um beijo para você querido Vejam essas fotos Lindas 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 Ivete acelera No nosso programa Vai Ivete Vá 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 E aí? Vá 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 Novamente Vá 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 Tenho a conexão de todas as crianças Só se for pra uma noite de inglês Eu quero ver o ciclo de ensino Acelerarei o passo Hoje é dia 10 Me mexer Acelerarei o passo Acelerarei o passo Hoje é dia 10 Me mexer O ano Acelerarei o passo Hoje é dia 10 Só se for pra uma vida legal E nesse acrópico É hora de vencer Acelerarei o passo Hoje é dia 10 Acelerarei o passo Acelerarei o passo Hoje é dia 10 Acelerarei o passo Nesse ano é bom, nesse início tudo pode rolar Já cheio muito bom, nessa onda eu tô doido a fim de dançar Sorte o som pra mim lá na noite, DJ Eu quero ver dentro do chão Acer, venha, na vez Eu sou, hoje, ame, e vende Acer, venha, na vez 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 Acelerae, fumaça, oceque a ver, Ivete Acelerae, fumaça, aaaah Acelerae, fumaça, oceque a ver, Ivete Muito bom, Ivete Sangalo Boa Se não nos vermos, que você tem um Natal incrível Uma virada de ano maravilhoso e que 2013 seja ainda mais especial pra você Porque você merece, viu? Parabéns pelo seu programa, você está belíssima, dá um beijo em Arthur e Marcelo Adorei estar aqui no programa, adoro encontrar você E desejo a você, a todo mundo que está em casa também, um Natal bem porreta De amor, de paz, de reunião com a família E um ano novo que tudo se realize, de verdade Amém, amém Um beijo pra vocês, queridão, amor